olá pessoal olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo daquele ano que hoje olha dessa vez será um semba ou kizomba sei lá é do paulo flores e o puto português o tema é semba nosso semba acho que é meu semba ouve um pouco da música depois eu vou dizer então como vocês poderão ouvir agora eu vou fazer as notas principais vai ser mais ou menos assim vai ser menor e você vai acrescentar aqui a nota mizinha aqui na corda 1 lá vai a moto vai fazer a nota mi menor depois vai acrescentar ao mesmo tempo essa notinha aqui e vai para o dó depois é depois novamente então vai ficar assim o que eu estou a fazer é o seguinte por exemplo eu vou fazer um pouco de galera eu vou fazer um pouco de galera E ficou igual. Foi isso, então. Curtam. Façam sugestões. Façam sugestões. E eu fico por aqui.